O que significa para você ter sido normalista do Instituto de Educação? Repetir o nome. O nome, eu vou dizer novamente, Jacira Nascimento Fagundes, mais conhecida por Jacira Fagundes, como escritora mais Jacira Fagundes. Esse é o nome. Bom, o que significou para mim, e acho assim, para o jovem, e naquela época, para a juventude toda, para o pessoal que estava na adolescência, ser aluno do Instituto de Educação era ser alguém especial. Lembro que a aluna do Instituto era reconhecida como pai, porque o Instituto de Educação era a escola, como diz o hino, que universalmente era conhecida. E nacionalmente nós íamos, não sei se na época de todas, mas um momento que era maravilhoso era quando nós íamos junto com a escola militar, com o colégio militar, que nós subíamos de bonde na época, toda a turma, todos os alunos do Instituto, para ir cantar o hino nacional no 7 de setembro. Então nós cantávamos junto com os alunos do colégio militar. Cantávamos o hino do Instituto, o hino do colégio militar também, e o hino nacional. Então aquilo era assim, parecia que a gente realmente... O sentido de patriotismo era muito trabalhado na escola. A gente tinha esse sentido de que a gente, aluno, pertencia a uma comunidade escolar de muita soberania. E outra coisa, e eu me lembro também que eu dividia com a minha irmã, a minha irmã estava no Sevigny, porque a minha irmã chegou a tentar o ginásio no Instituto e não passou. E ela então foi para o Sevigny. E eu fiquei no Instituto. A diferença era imensa. Era imensa, imensa, em termos de conteúdo, em termos de conhecimentos gerais, era muito grande a diferença. Era uma escola que realmente marcou. A mim marcou muito. E é uma escola que eu sou agora da Associação dos Alunos. Frequento pouco, não tenho muito tempo para frequentar. Mas me orgulho de ser também da Associação dos Alunos, hoje. É Lourdes Mendes Leivas. Eu acho que não é só como normalista aluno. No momento que o aluno na época, a aluna, que eram meninas, tinham o aproveitamento de passar no exame de admissão ao ginásio, que era exatamente um vestibular, aquilo assim era glória. E o que nós trazíamos até do primário, que eu fui aluna de grupo escolar na época. Grupo escolar eram as escolas, não digo bem de periferia, mas eram as escolas de bairro, não era centralizada com o Instituto. Então, eu havia, na época, as atividades, exatamente como a Jacira falou, as atividades cívicas. Então, em determinadas datas, principalmente na Semana da Pátria, a administração escolar, a Secretaria de Educação, globalizava uma tarefa que envolvia todos os alunos da capital. E nós íamos para um estádio, na época, que nem existe mais, hoje é o Cemitério João XXIII, acho que era cruzeiro, uma coisa assim. E havia aquela hora cívica maravilhosa com todos os alunos de Porto Alegre. E era assim, quer dizer, todo um repertório. E depois também, no Instituto, nós até apresentávamos uma atividade de uma ginástica rítmica com várias escolas. Então, a atividade do professor, na época, era impressionante, porque vinham aqueles núcleos, se juntavam e faziam aquela coisa maravilhosa. Então, para nós, alunos, na época, e isso a gente tem que também trazer a presença dos nossos pais, da nossa família, era valor. Educação, disciplina, patriotismo, civismo era um valor. Então, para mim, como fruto, produto da escola normal, hoje, para mim, é um conflito muito sério ter que conviver com certas inversões de valores na escola, porque não é mais preservado esse valor, a empatia, a solidariedade, olhar para o outro. Eu vejo muitas pessoas, e nós, às vezes, até brincando, nós, idosas, às vezes, não somos vistas. Então, essa parte de ter trazido essa história da nossa terra, ter participado, ser agente, de vez em quando eu entro em algum lugar e venho um ex-aluno, professor, eu já não lembro mais. Então, isso, para nós, não tem preço. E a gente, pelo menos para os filhos, procurou transmitir. Eu tenho dois filhos professores. Nilva Casarim. E eu, além da primeira conversa nossa, nós falamos muito sobre conteúdos, do que nós saímos bem preparadas em termos de conteúdos. Mas agora, reforçando o que a Lourdes falou, na parte de valores, as vivências de cidadania que nós tivemos, que a escola nos proporcionou naquele tempo, foram incríveis. A gente, assim, associou valores aos valores que a gente já tinha da família, e permaneceram conosco para o resto da vida. Sempre nos acompanharam. Isso é uma característica da escola. a gente se sentia importantes. Nós nos sentimos... A gente, a comunidade nos considerava importantes, mas nós, em relação aos professores e à escola em si, a gente se sentia uma parte da escola. E isso eu achei que era uma coisa muito importante. É uma bagagem que eu carrego e que tentei passar para os filhos. Acho que consegui, que tenho três professores. Não adiantou eu trabalhar muito, ganhar pouco, porque tem três filhos, professores. Passa uma... Irene Gomes Brinco. Eu gostaria de dizer que o Instituto de Educação, no Instituto, a gente tinha muita autonomia. Você assistia a aula, se queria, se não queria, você passeava ali na pracinha, perto da redenção, ia lá passear. Você tinha a total autonomia. Havia uma confiança muito grande, coisa que eu vinha de uma escola, ser em re, religiosa e tal, e era completamente diferente. Foi uma experiência muito rica. Gostaria de salientar, sim, que o Instituto tinha várias... tinha várias atividades fora do currículo. Por exemplo, o TIP-E, Teatro Infantil Permanente. Então, o TIP-E, nós, alunos do normal, frequentávamos o TIP-E e fazíamos teatro para as crianças da escola. No horário inverso. No horário inverso. Também o Orfeão Artístico. O Orfeão Artístico, a professora Dinah Nery Pereira, que até é o nome da escola, lá na José Bonifácio, a professora Dinah tinha o Orfeão Artístico. Então, também os alunos que queriam participavam do Orfeão Artístico. Nós, aqui, a Nilva, participamos e ela também. Então, por isso, nós participamos de corais e temos aquele amor à música desde aquela época do Instituto de Educação. Eu gostaria de salientar que todas nós que estamos aqui somos associados da Associação de Ex-Alunos do Instituto de Educação. E a Associação dos Ex-Alunos começou em 1960. Quer dizer, tem muitos anos essa associação. Então, esse amor pelo Instituto vai passando de geração em geração. e espero que continue com vocês. É, esse amor pelo Instituto, como eu disse, eu comecei no jardim, terminei no normal. Então, passei minha vida escolar praticamente no Instituto. Depois só pulei ali para a URGS, ali do lado. E voltei depois, lecionei até o final, até a aposentadoria, no Instituto também. Não tive a sorte das colegas, porque os três filhos, nenhum quis ser professor, porque eu já peguei outra época e eles pegaram greve, estudaram os três no Instituto de Educação e pegaram uma outra época de greves. Todos os anos tinha greve e tal. Então, não quiseram nenhum dos três que seguia a carreira do magistério. Mas eu sempre tive orgulho, sempre gostei de ser professora. E eu acho que quando a gente gosta, a gente trabalha e se esforça e faz um bom trabalho. E é por isso que eu continuo lecionando até hoje. Acho que a gente não pode parar. Isso aí nos alimenta. A Irene falou do Tipeê. O Tipeê era a cadeira obrigatória do normal. Aquela apresentação em horário inverso, aí era facultativa, mas a disciplina fazia parte do currículo. O Orfeão Artístico, sim. Aí podia optar pelo Orfeão Artístico ou Orfeão Geral. E um dado importante da escola é que quando chegava alguma autoridade importante no Estado, essa autoridade tinha uma visita obrigatória ao Instituto de Educação. E o Orfeão Artístico se apresentava. Uma ocasião, chegou alguém da família real, que eu não me lembro, da Inglaterra, e aprendemos o hino da Inglaterra para cantar para a visita que ia conhecer o Instituto de Educação. que eu acho que vocês não chegaram a conhecer. Havia uma sala de visita com o tapete, com o brasão do Rio Grande do Sul. O tapete, ninguém podia pisar em cima. Então, tinha que se passar pelos lados. Era uma sala de visita muito bonita, onde se recebiam as autoridades. Acho que vocês não chegaram a conhecer. Bom, acho que na época de vocês não estava tão bonita. Mas, na nossa época, ela era uma sala muito bonita. Eu não falei meu nome, é Sandra Grissolia. Eu só gostaria de dizer, de informar, para quem não souber, que naquela época que estudamos, o Instituto de Educação era a escola padrão do Estado. Escola feminina padrão do Estado. Assim como o Júlio de Castilhos era a escola padrão do Estado e também para os cursos que não do magistério. As duas eram a escola padrão. Então, eu disse que nós passamos por várias... Passamos por várias greves. E era interessante porque assim... Como é o nome do... Agora o... Você perde. Iniciava a greve e as outras escolas ligavam. O Instituto de Educação vai entrar em greve? Sim. Então, as outras todas entravam. Então, era a base. O Instituto entrou, todo mundo entrava em greve. Então, isso aí marca também bastante a escola. Agora eu queria direcionar um pouquinho a nossa conversa para a questão da matemática. O que vocês se recordam em termos de estudo? Tanto no sentido do que vocês aprenderam de matemática, como a questão metodológica, como a questão do ensino, do laboratório. A professora mencionou a professora Odila. Eu gostaria de começar, então, uma conversa sobre a questão da matemática. E aí, na sequência, vocês podem ir dialogando e perguntando. Então, a gente ia avançar um pouquinho. Quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, no CPOE, cheguei a trabalhar no CPOE, mas depois foi destituído o CPOE com o novo governo e formaram grupos lá na Secretaria de Educação. E eu fui para o grupo de ciências e matemática. E naquela época é que se trabalhou muito com a... Estava entrando a tal de matemática moderna, matemática reformulada, aquela história dos conjuntos e tudo mais. Bom, então nós tínhamos um grupo e que estudou bastante essa parte. E, claro, não aprofundamento, porque ninguém era... Eu sempre gostei muito de matemática, mas gostava só de matemática. Sim, me dei bem em matemática. Mas não tenho formação de matemática. Mas no grupo havia, principalmente, a Zila Paim, que ela coordenava essa nossa equipe. E nós tivemos vários momentos em que se saiu do Estado, se saiu de Porto Alegre para outros municípios para fazer o trabalho de uma semana em lugares. Eu estive, por exemplo, na cidade de Livramento. Me lembro da cidade de Livramento. Nós ficamos lá uma semana. e era para dar essa noção... Porque veio rápido. Aquilo chegou assim como uma bomba. Olha, agora é a matemática moderna. Agora não se fala mais... Quase que dois mais dois não era mais quatro. Era outra coisa. É, é. Então, bom, o que acontecia? Nós tínhamos que dar... O nosso papel ali naquela época, na Secretaria da Educação, era isso. Reunir professores. E juntava lá numa assembleia, não sei, eu acho que tinha 300, 400 professores, para nós darmos os conteúdos. Então, dizia assim, olha, tu vai dar esse, tu vai dar esse, tu vai dar esse. Aí cada um estudava o seu. Era a ordem, vinha de cima. E nós íamos lá e tocavamos do jeito que dava. E estudava ali, duas, três vezes, aqueles capítulos ali de um determinado livro e dava. Era uma coisa terrível. E os professores saíram. Então, depois, uma outra ocasião, seguia até a escola depois, mas para conversar com os professores, para ver como é que estava sendo desenvolvido. E os professores diziam assim, olha, eu não estou sabendo nada, eu não sei, me ensina. E a gente tinha que sentar com o professor para mais ou menos estudar com ele, porque nem a gente sabia muito. Mas eram coisas das que vinham de cima, horas que vinham de cima. E eu não sei, depois, a Elisete esteve até me fazendo uma entrevista sobre esse período em que eu dei matemática, trabalhei com a matemática lá durante, acho que foi uns 10 anos que eu fiquei ali trabalhando. E a Elisete, então, fez a entrevista e eu disse, olha, agora, nessa altura, não sei como é que vai, como é que anda, como é que ficou a matemática. Eu gostava muito, sabe? Eu achava que deu muita liberdade, deu uma abertura, que não era aquele monstro que era, parecia que sim, na época, que sim. Mas, realmente, não sei que fim levou, como é que foi, como é que está agora. Bem, a minha experiência de matemática não é muito grande, porque eu tive alfabetização, mas eu tive uma experiência particular, porque nos primeiros anos de magistério, que as coisas sempre foram muito magras, então, eu comecei a preparar alunos para admissão ao ginásio. Então, a minha experiência, claro, que na alfabetização foram aquela terminologia dos conjuntos. E que eu sempre, até hoje, quando eu converso, eu tenho uma filha professora de segundo ano, e que eu acho muito importante é a significação, porque se você compreende, se você entende o significado, o aluno vai desenvolver o raciocínio. Então, a técnica dos conjuntos eu sempre achei muito interessante, porque a criança vê o conjunto realmente, ele vê o global. Depois, a partir dali é que ele vai para as partes. Então, se você dá, isso aqui é o número um, não adianta, a criança normalmente não vai entender. Agora, você vai dizer, tem um copo, você vai mostrar um objeto concreto, com muito maior significado. Mas a minha experiência na matemática é a matemática tradicional. Aqueles problemas do reservatório, duas torneiras, tem tantas galinhas e não sei o quê. Então, aquilo realmente, esse conteúdo realmente, na época, eu procurei, desculpe o termo, me destrinchar. Então, foi a minha matemática, a minha experiência. Não sei se aqui vocês conhecem. Que dizem que a seleção para o colégio militar parece que é dentro dessa realidade. Não sei. Então, essa é a minha experiência de matemática. Mas, por exemplo, a coisa que eu achava mais maravilhosa, acho até hoje, a casinha da unidade, a casinha da decena, da centena. E dali partir para o abstrato, é um, é dois. Então, é assim, a criança consegue entender, se você mostra o significado, é impressionante. Essa é a minha experiência. Não é muito rica. Elisete, eu vou poder dizer o que eu falei para você na entrevista. Toda a minha implicância com a matemática moderna. Porque eu, quando saí do curso normal, ainda não tinha. Saí em 55, parece que recém estava entrando. Isso aí. Eu, como aprendiz, não vi nada disso. Entre parênteses, eu fui sempre apaixonada pela matemática. Matemática é a paixão da minha vida. Eu vejo matemática em tudo. Matemática é clara, é clara, é límpida. Você não tem mistério se você é levada a ver exatamente onde aquilo começa. Concretamente. Foi aquela... Como eu fui treinada para fazer. E concordo. E como eu também fiz por mim, porque é uma coisa que eu sempre gostei. Eu, quando entrou... Eu já disse para vocês que eu trabalhei 31 anos, mas não trabalhei os 31 com regência de classe. Porque lá pelas tantas eu tive um filho com paralisia cerebral, que não dormia a noite inteira. Eu não deixei de trabalhar, mas não trabalhava mais com aluno. Então, numa certa época, quando explodiu a matemática moderna, eu estava trabalhando no setor de audiovisual, de recursos audiovisuais. Então, eu produzia material para os professores trabalharem. E eu, assim, me debati... A gente fez os primeiros gráficos que foram apresentados para os professores para verem a parte da matemática, não sei o quê. Eu me batia contra aquilo. Mas para que, gente? Para que mudar uma coisa que é tão boa, que é tão fácil, que é tão clara? Não precisa isso aí. Eu briguei muito com a matemática moderna, sempre. Porque eu achei que não precisa modernizar a matemática. Ela é matemática perene. As coisas foram, são e serão. Matemáticas sempre serão assim. Não precisa inventar nada. É só chegar onde é que o aluno está com a dificuldade e desatar aquele nozinho que tem lá e que a coisa flui. Certo? Eu, se eu disse na pesquisa para ela, eu não sei se eu vou te adiantar muito, se você vai querer defender. A minha opinião é essa. Eu tive a felicidade de ter a professora Nadir na escola normal, no Instituto de Educação. Ela nos dava uma orientação geral assim. O aluno, para entender a matemática, ele tem que passar a fase concreta, a semi-concreta e depois, então, a abstrata. Então, ali na escola normal, é que eu aprendi o significado de coisas que eu não tinha enquanto fui aluna. Enquanto fui aluna. Então, ela, por exemplo, metade de um quarto. Quanto é que é metade de um quarto? Então, ela passava para nós. Bom, peçam para os alunos pegarem uma folha de papel. Cortarem em quatro. Nós temos os quartos. Depois nós queremos a metade dos quartos. Então, nós vamos cortar aqueles quartos ao meio. E assim, a gente foi ensinando as crianças. Eu ensinei toda a vida as crianças a multiplicarem, a dividirem, passando as etapas. Depois, a segunda etapa era desenhar. As crianças desenhavam no caderno, barrinhas com quartos, depois dividido ao meio. E depois, sim, então passava para a etapa abstrata. Mas a criança já tinha a compreensão. Então, caboada, tudo isso, não tem problema. A gente, tudo na vida, a gente automatiza. Primeiro a gente pensa as coisas que vai fazer, depois automatiza. Na matemática, a mesma coisa. Então, eu acho que meus alunos devem ter sido muito felizes. Porque eu acho que eles entendiam a matemática. coisa que eu, como aluna, nunca tinha entendido. Eu gostava muito de matemática. No nosso tempo de ginásio, a teorema, tinha que demonstrar a teorema. Era uma folha inteira para demonstrar. E eu gostava muito. Quando eu fui me preparar para o vestibular, eu gostava também de português e línguas. Então, eu quis fazer letras e matemática. No pré-vestibular, revisando toda a matéria e tal, quando eu cheguei em uma aula, tinha uma tal de análise combinatória, que vocês devem saber o que é. Eu passei uma tarde inteira de sábado assistindo uma aula sobre análise combinatória. Não entendi nada. Porque eu vinha do normal. E no curso normal, a gente é preparada para trabalhar com criança. E peguei no normal, como eu disse, a matemática moderna. Conjunto, subconjunto. Tinha os blocos, blocos lógicos, material, concreto, aquela coisa toda. E aí, depois dessa análise combinatória, eu desisti da matemática. E fiquei só curso de letras. Não ia dar conta de tudo mesmo. Mas a minha experiência de matemática, o período que eu trabalhei com o primário, que seria de primeira à quarta série, eu trabalhei com conjuntos, subconjuntos. Fiz um curso de especialização, logo depois que eu terminei o normal, com a professora Esther Gross, lá no instituto mesmo. Havia curso de atualização de português, curso de atualização da matemática. E eu fiz esse curso com a Esther Gross. E trabalhei nos poucos anos que eu trabalhei em primário, porque depois, em seguida, eu já fui trabalhar no segundo grau, só com português e literatura, como eu falei. Deixa eu só explicar. Naqueles anos em que eu trabalhei com alunos, eu sempre trabalhava com o quinto ano primário por causa da matemática, porque o pessoal fugia, e era o que eu gostava. E eu consegui ter bastante sucesso com a gurizada. Quem quer fazer uma pergunta? Vou deixar uma nova rodada. Boa noite. Estou muito contente de estar nessa roda de conversa. Acho que essa roda que a gente está tendo aqui é muito rica, para a pesquisa de todos, eu acho. E eu queria saber um pouquinho, porque a minha pesquisa é focada em uma professora daqui de Porto Alegre, que ela trabalhou no CPOE e ela deu aula no Instituto. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para acrescentar para a minha pesquisa, se vocês conheceram, o nome dela é Ceci Cordeiro Toffer. Ela trabalhou no Instituto lá pela década de... Foi autora de livros também. O livro que eu estou trabalhando é Brincando com Números. Estrada iluminada. Estrada iluminada. Estrada iluminada. Em leituras que as senhoras falaram naquela hora, que vocês ofereciam atividades aos alunos, enfim. Em leituras que eu fiz sobre os boletins do CPOE, tem atividades que eram feitas para todas as disciplinas. Vocês lembram de alguma que era mais voltada para o ensino de matemática, para os alunos do primário? Nessas datas... Da escola ou que vinha de cima? Não, em sala de aula, Chufira. Olha, eu trabalhei pouco em escola. Então, eu acho que alguma coisa voltada para a matemática, acredito que não. E acho que também do CPOE, quando vinham aquelas orientações do CPOE, que a gente trabalhava, não. Acho que não havia. Eu não lembro de nada específico voltado para o lado da matemática. Acredito que não. Seria uma comemoração da escola ou um planejamento em cima de uma data? Com certeza, a gente trabalhava todas as disciplinas, provavelmente professor de primeiro e segundo ano, que é o único professor. Então, existiam, sim, atividades, tanto da língua portuguesa, como da matemática, como de estudos sociais. Então, vamos usar um exemplo. Festa junina. Então, probleminhas em cima das bandeirinhas, bombinhas, dança, tantos dançarinos. Então, dentro da música, a música também. E talvez até teatro. Sim, porque na nossa época, a gente fazia um planejamento planejamento que tinha como meta globalizar todas as disciplinas. Atividades, assim, mas em nível de escola. Não sei se você está se referindo àquela que ela falou. Pois é. Isso só em nível de escola, de comunidade, não. Em nível de escola, e sala de aula existia. O nível que, sim, que absorvesse a comunidade eram mais atividades cívicas. A gente chamava, naquela época, planejamento por unidade. No primário. Então, a gente pegava uma... Festa junina, a Páscoa, isso, aquilo, e trabalhava todas as disciplinas num mesmo tema. Era o ensino por unidades de trabalho. Se chamava. E cada unidade de trabalho tinha um tema. E era assim que se trabalhava. Sandra... Desculpa. Boa noite, professoras. Eu também quero agradecer a presença de vocês. Já conheci a Lourdes, a Nilva e a Irene. E agora é um prazer estar com vocês aqui. A minha pergunta é... Vocês lecionaram a maior parte do tempo no tempo que existiu a admissão. Então, tinha alunos que seguiam estudando, faziam a admissão, passavam na admissão, seguiam estudando. E tinha alunos que não faziam a admissão ou não passavam. E paravam de estudar. Então, a minha pergunta é, se enquanto vocês estavam dando aula, se vocês pensavam nisso, se isso era um assunto importante, o futuro daquele aluno. Se a aula levava em conta se aquele era um aluno que provavelmente ia continuar estudando ou não. Ou isso não era um assunto importante. Entenderam a minha pergunta? Então, no meu caso, eu passei todas as duas de lábias de estudar. A gente trabalhou com a minha e a minha e a minha e a minha não é educada. Não, a tua pergunta se nós tivemos, quando professores, ou mesmo eu, no meu caso, que eu ficava mais na parte de planejamento, ficava no centro de pesquisa e orientação educacionais na Delegacia de Educação, se havia esse propósito de cuidar. Bom, eu sempre tive, isso é uma opinião minha, que a universidade, a universidade, eu acho que não é para todos. Eu acho que país nenhum tem uma universidade 100% para todos, aberta a porta 100% para todo, todo alunado. Eu acho que isso, eu acho que é mais para um, uma uma elite, não elite, essa elite, alguém que vai ser, é, uma elite intelectual, sabe, que não é universidade, não pode ser aberta para todos. Nós tínhamos até pouco tempo, não me lembro agora, que terminaram com os cursos técnicos. Os cursos técnicos eram bons, porque ele direcionava os alunos para a escola técnica também, o normal também. A escola normal era um curso que terminava, tinha três anos e depois já ia trabalhar, era profissionalizante. Então, isso acabou, isso acabou, não tem mais. Então, todo aluno sai do, quando entra na escola, o final é lá, batendo as portas da universidade, nem todo mundo entra. Então, a primeira porta que se batia era na admissão, realmente, naquela época. E na admissão, só um pouquinho, na admissão já fazia uma peneira ali, uma seleção. Bom, então, o que acontece? Eu acho que o que falta é isso aí, é o direcionamento para, terminou aqui, não deu para a admissão. Eu lembro que eu tive, nós tivemos, quando eu ainda trabalhava em escola, eu gostava de trabalhar com os quatro anos. E acompanhei um aluno, que eu tive um aluno, nunca esqueci esse aluno, chamava-se Vitorino, ele era um aluno, era uma criança que, quando eu ia para a escola, pegava a condução para ir para o colégio, ele ia junto comigo, porque ele ficava no centro com o engraxate, ele levava a caixinha de engraxate. Então, era um menino que lidava com dinheiro, ele sabia, ele é um menino muito bom em matemática. E esse menino a gente acompanhou, e quando ele chegou no quinto ano, providenciamos, naquela época, dele ir para o Parobé. se fez alguma coisa, é, mas se fez alguma coisa muito particular com o outro. Mas, no geral, não, não havia essa, não se pode negar, não havia essa preocupação. Por isso que muita gente se perdeu no caminho. Eu trabalhei bastante com essa parte do quinto ano, que era o aluno que dali iria fazer o admissão. Na escola onde eu trabalhei, não existia nenhuma orientação para a gente fazer diferença. A gente tratava igual, nunca estava na cabeça do professor, se aquele aluno que ele estava trabalhando ia, pretendia fazer o admissão ou não. O ensino era para todos. Não tinha isso aí. Eu não falei. Eu tenho um pouquinho de problema de audição. Eu não entendi muito bem o questionamento da professora. seria uma preparação ou uma meta do professor para a preparação. Eu tive experiência, como eu já falei, de dar aulas nos cursos técnicos profissionalizantes nos anos 70 e 80. Na verdade, o objetivo era profissionalizante. mas, claro, que a gente tinha uma certa preocupação que esses alunos dessem o salto. Mas, nem sempre eles correspondiam, porque eu era professora da noite. E esses esses alunos nem sempre tinham condições até psicológicas e econômicas para terem, talvez, um aproveitamento melhor a nível de universidade, porque eles eram cansados. Então, às vezes, os professores em um conselho de classe vinham até com certas exigências. E eu, particularmente, com outros colegas, às vezes, defendíamos aquele aluno que nós entendíamos que aquele aluno, especialmente naquele momento, não ia corresponder àquela nossa expectativa para a melhor. E também eu vejo na nossa realidade atual, de novo, os valores, que nem sempre são considerados. Eu queria colocar uma coisa. Quando eu estudei, poucas escolas ofereciam o ginásio, no caso. poucas escolas, em Porto Alegre, 10 escolas, se fosse o máximo. Quando eu dava aula depois, vocês sabem que o desenvolvimento, nos anos 60, houve um desenvolvimento muito grande na sociedade, no Brasil, na classe média, uma necessidade de mão de obra, em indústria, em comércio, em tudo. Então, esse desenvolvimento global é que fez com que houvesse uma expansão do ensino após o ensino primário. Então, felizmente, quando eu dei aula, já era assim. Havia muitas escolas. Não era mais aquela rigidez do exame. Muitos nem faziam exame de admissão. Havia escolas abertas, onde as pessoas iam diretamente para o ciclo posterior. E mesmo não era mais aquela rigidez do exame de admissão, porque havia muitas escolas já nos anos 60 em Porto Alegre. Coisa que, quando eu estudei, não era assim. Eu fiz o comentário que as duas provas de seleção, ao ginásio e ao normal, são da minha época de aluna. Quando eu comecei a lecionar, já não tinha mais essa prova de seleção. Eu acho que quem tem esse problema de horário, se quiser, está indo tudo bem. Mas se a gente pudesse ficar para compensar o tempo, pelo menos uns 10 minutos, 15 minutos, no máximo. Mas fique à vontade quem tem compromisso. A ordem que a gente dá as inscrições aqui. Elisete, quer para pular? Tá. Então, falta a Cristine. Oi? Sim. A Cristine, depois o... Como é que é o seu nome? Gustavo. E o Gabriel. A Irene, eu sou a Cristine, a Irene e a Sandra comentaram da Odila. E aí a gente estava na sessão antes no horário e teve o nosso trabalho e o da Sara que falam do curso que o nome é Curso de Didática da Matemática Moderna na escola primária. E aí você até comentou alguns cursos que eram de especialização. E uma das nossas dúvidas é que tipo de curso que era esse? Se vocês tiverem alguma coisa para falar desse curso. e eu fiz o de português e tanto de português quanto de matemática com a professora Esther Gross. Eram orientações, atualizações. A Esther Gross batia muito na matemática moderna, embora a gente soubesse que já na França não havia dado certo, mas aqui recém tinha chegado. Então, ela batia muito na matemática moderna, com material concreto. Eram mais cursos de atualização. E eu recém tinha terminado normal, então, engajei nos dois cursos também, junto com a faculdade. Era, mas era um curso de um ano. Era um curso de um ano só. A gente chamava até um cursinho, mais uma atualização só. 69, porque eu terminei o curso normal em 68. Em 69, eu fiz esses dois cursos, cursinhos, junto já com a faculdade. Boa noite. Vocês falaram sobre a inversão de valores na relação a um professor aluno. Eu queria saber se isso foi algo que vocês perceberam que mudou ao longo do tempo, se teve algum período que predominou. E por que vocês acham que isso aconteceu? Tanta parte do patriotismo também, que se perdeu ao longo do tempo. Os comportamentos acompanham a história. certas mudanças acompanham. O que eu vejo particularmente, e eu sei que colegas também, é que a autoridade, de certa forma, não é mais a mesma. E tem certos estímulos atualmente que são mais valorizados que determinados comportamentos morais. Então, o respeito ao colega, o respeito ao mais velho, ao vizinho, e não é o jovem, o adulto, ou o idoso. É uma constante. Isso é uma observação que eu faço, mas eu tenho filhos jovens, a gente troca ideias e a gente vê isso. Então, determinadas regras, às vezes, o bonito é não acompanhar aquela regra, não obedecer, porque fica mais bonito. Então, esse é o meu posicionamento. Então, a partir daí, e as novas reformulações do ensino, as novas, porque, claro, não se pode continuar naquele período de autoritarismo, mas determinadas coisas devem ter, que é o respeito. Então, nesse sentido, porque a gente convive, atualmente, não tanto, mas a gente convivia lá na sede do instituto com os jovens, e a gente via que determinados comportamentos não eram adequados. Mas, não quer dizer que os adultos também não tenham, inclusive dentro da classe do magistério. Vocês vão achar graça do que eu vou dizer, mas nós todos passamos por isso. Na nossa época, o professor entrava na sala de aula e os alunos levantavam para cumprimentar. Era uma questão de respeito. E, nos últimos anos em que eu lecionei no instituto, perto do ano 2000, eu me aposentei em 99, quando eu entrava em sala de aula, eu tinha que dizer, gente, eu cheguei. Claro que a minha estatura é baixa também, mas, em todo caso, eu dizia, gente, eu cheguei, vamos começar a aula, vamos. Então, já estava, já não havia tanto respeito, já não havia tanto cuidado com isso. Pouco depois que eu me aposentei, uma colega que trabalhou comigo no instituto me convidou para trabalhar em uma escola particular, para substituir uma professora. E eu fui. Gente, eu vi em meio, em um ano, o que eu não vi nos meus 30 anos de magistério em escola pública, porque eu comecei em outras escolas e depois fui para o instituto. Porque lá o aluno dizia assim, bom, quando me apresentaram, quando a diretora me apresentou, ela olhou para uma menina e disse, fulaninha, joga o chiclete fora, não quero. E a diretora não fez nada. E aí eu fiquei arrepiada, eu digo, meu Deus, o que me espera? Era uma oitava série. Permaneci louca para sair, mas eu digo, eu hei de vencer. Eu me lembrava daquele filme do professor, como é aquele filme do professor? Eu não me lembro o título. Mas eu saía lá da escola e dizia, eu hei de vencer, eu vou dominar esse pessoal. Bom, eu consegui substituir a professora até o final do ano e no final do ano foram dois alunos reprovados em conselho de classe, em português, por todos, todo o conselho, e eu vim a saber depois que o diretor havia aprovado esses dois meninos para não perder o aluno. E aí, sim, eu me dirigi ao sindicato e me demiti. Então, a minha experiência de escola pública foi excelente. primeiro de tudo, boa noite. Eu me sinto muito honrada em ter vocês aqui ouvindo essas experiências de vocês e isso me deixa muito feliz. E voltando naquele assunto de que vocês passaram por esse teste de admissão e fizeram uma comparação com o vestibular e quando foram professoras não deram essa base necessária porque não tinha mais esse teste, nós, como estudantes de curso normal, o que vocês acham de quais os meios que a gente pode trabalhar isso? Porque, bom, o curso normal não nos prepara para vestibular, ele nos prepara para trabalhar com crianças. Então, basicamente, eu fui pegar o simulado do vestibular e eu quase chorei. Porque é algo muito complexo, eu não entendo o que está escrito ali, eu estava lendo grego. Então, como é que vocês acham como a gente pode trabalhar essa discussão do vestibular com o curso normal? Porque parece que é algo à parte, o curso normal com o ensino médio. É a tal história da análise combinatória que eu falei. Porque o curso normal direciona para vocês trabalharem com crianças de primeira a quarta série. Na minha época, eu tive um semestre de química, um de biologia e um de física. Só que, quando eu fiz o vestibular da URGS, era por cursos. Então, havia um provão em todas as matérias e depois prova específica para cada curso. Que seria o ideal. Então, a prova específica, eu fiz o provão, fui aprovada e depois, então, e prova escrita, gente, porque não era cruzinha como vocês fazem hoje. E aí, depois tinha a prova específica. No meu caso de letras, era outra prova de português, história, literatura, uma língua estrangeira. E dependendo do curso, a específica era diferente. Aí, latim, e latim também. Era a prova específica. Então, por isso que eu consegui, porque um semestre de física, um de química, de biologia, hoje, no vestibular da URGS, eu não passaria nunca. Não, inclusive, assim, a minha experiência, eu me, eu tive três anos de escola normal, depois, meio ano de estágio, que a gente tinha meio ano de estágio, e aí, depois, daquele meio ano, do julho até dezembro, eu fiz curso pré-vestibular. Mesmo, mesmo tendo essa prova específica, porque o geralão, a gente não era preparado para isso. eu tive análise combinatória no curso normal, no Instituto de Educação. E eu estou vendo, assim, estou chegando a uma conclusão neste momento, as várias reformas de ensino que aconteceram e que apodreceram o sistema de ensino. Porque toda a minha base, toda a minha base é do ensino público. Eu fiz o primeiro ou o quinto ano em escola pública, ginásio normal no Instituto de Educação, e quando eu resolvi fazer um vestibular, eu já fazia 20 anos que eu tinha terminado o magistério, o curso normal, quando eu resolvi fazer o vestibular, olhando os contra-cheques dos colegas da escola, o que eu ganhava como professora só primária, e aqueles que ganhavam porque tinham feito uma universidade. Eu disse, não, eu vou fazer, mesmo enfrentando, mesmo enfrentando toda a dificuldade pelos problemas de casa, daquele menino que eu já falei, que eu tive filho, não conseguia, ele não dormia, foi um problema sério. Mas eu digo, não, eu vou enfrentar. Isso aí, o dobro, ganhar o dobro vale a pena. Aí me meti num curso pré-vestibular de cinco meses, que eu fiz de agosto a começo de janeiro. Eu me candidatei, nem sabem, para processamento de dados na URGS. Passei, gente, passei em sétimo lugar no curso, porque aproveitei... Não, calma, calma, calma. Porque, não por ter feito aquele cursinho pré-vestibular, aquilo, claro, aquilo me deu, assim, abriu conteúdos que eu nunca tinha visto, física, química, algumas coisas, matemática, mas eu tive matemática muito boa no normal, que me deu aquela base para poder entender naqueles cinco meses e vencer aquela prova. Eu venci, consegui... Mas aí, a história é outra, aí o Estado não me deixou fazer o curso. Boa noite. Meu nome é Vivian, eu também faço parte do curso normal, nós estamos no terceiro ano, e eu tenho duas perguntas. Primeiro, vocês sabem a realidade que o curso normal e o Instituto de Educação estão passando hoje, as imensas dificuldades que nós estamos passando por não estarmos na nossa escola, na nossa sede, e pelas obras estarem paradas e sem previsão de retorno. Então, bom, tendo noção dessa realidade de infraestrutura e sabendo um pouco a dificuldade que a gente passa com falta de professor e com umas salas que você não pode respirar porque a turma do lado escuta e essas coisas e tal. Como é que vocês acham que... Como vocês veem essa nossa situação, sabe? Eu queria um pouco da opinião pessoal de vocês perante a isso, sabe? Porque o olhar que vocês têm do Instituto é um olhar que eu nunca vou ter, sabe? Eu tive seis meses desse olhar, eu tive seis meses dentro daquele espaço. e hoje a gente já não convive, não tem mais esse contato, sabe? E a outra pergunta é que, assim, eu percebi que vocês entraram e se formaram pela década de 60, né? Então, assim, a minha pergunta é como é que foi lecionar e fazer parte da educação na época da ditadura? É uma pergunta que me chama muita atenção porque esses dias eu apresentei a gente fez um trabalho sobre as constituições e eu tive que apresentar 25 anos em 50 minutos. E tive que falar sobre a educação. Então, eu gostaria de saber como foi essa época, assim, como chegavam os conteúdos para vocês, o que vocês podiam dar e o que vocês não podiam dar e a opinião de pessoal de vocês, como vocês viam a educação naquela época, sabe? quem quer falar? Olha, gente, eu fui professora na época da ditadura, eu terminei o curso de filosofia tendo educação moral e cívica e, como eu era formada em filosofia, a filosofia foi banida dos cursos e eu era uma moça que precisava trabalhar. então, eu fui contratada para lecionar educação moral e cívica. No início, eu fiz um planejamento com uma colega totalmente baseada em filosofia, sociologia, psicologia, mas depois veio lá de cima determinados conteúdos. Eu não posso dizer minha culpa, mas eu fui relativamente alienada, porque não realmente porque quem participava de alguma coisa e eu precisava trabalhar. mas eu acredito que dentro de uma realidade de formação, dentro dessa disciplina que eu comecei a dar no segundo grau, talvez eu tenha conseguido bons resultados. É uma coisa que eu carrego comigo, uma certa meia-culpa. Eu vou complementar o que a colega falou aqui. o seguinte, ela estava na escola. Na época da ditadura, eu trabalhava na Secretaria de Educação. Então, o meu trabalho foi de estar pelo sistema. A gente trabalhava no sistema. Então, o que acontecia? A escola, talvez, talvez, eu digo talvez, porque eu não conhecia o trabalho realmente da escola, mas a escola talvez estivesse fazendo um trabalho bom, como você falaste agora. A escola fazia um bom trabalho, mas o sistema, o que aconteceu? Quando entrou, nós tínhamos, visitávamos, tinha equipes que visitavam as escolas, conversavam com os professores, muitas vezes, muitas vezes, eu ia em uma escola, conversava com o diretor, depois eu sentava em uma sala de aula e conversava com a professora, assistia um pouco da aula da professora, eu trabalhava com ela, eu e os outros profissionais. Bom, de repente, o que aconteceu? Veio a ditadura e aí o CPOE foi desmontado, totalmente desmontado. Acabou com o Centro de Pesquisa e Orientação Educacional, virou uma fábula. E aí, o que fez? Foi aquela coisa que eu falei, uma equipe aqui, trabalhando com matemática, uma equipe ali trabalhando com ciência, uma equipe ali trabalhando com português e dentro da sede, ali, entre quatro paredes. E quando vinha uma ordem de cima, se reunia os professores e dava aquela ordem. Então, se reunia, como eu falei, num auditório imenso, 500 professores e nós estudávamos aquelas diretrizes e passávamos aos professores. Era assim, era um trabalho que muitas vezes a gente era obrigado a acreditar e acabava acreditando como é que tinha que ser feita a avaliação, como é que se trabalhava assim, como é que se trabalhava assado. Então, e até hoje, eu tenho essa visão, porque como escritora, que eu escrevo também literatura infantil-venil, não só para adulto, eu visito muita escola e muitas vezes trabalho em feiras de livro, como agora mesmo trabalhei em Passo Fundo, eu estava em Passo Fundo, trabalhando na feira, lá na jornada literária, acho que nesse ano, ano passado, na jornada literária. Então, se trabalhou novamente sobre esse assunto. E o que acontece? As coisas não chegam, a escola está tentando trabalhar, eu acredito muito que a escola trabalhe, acredito em vocês que estão fazendo esse curso normal e que vão trabalhar, que quiserem depois uma ascensão a um outro curso na universidade, vão conseguir, claro. Acredito muito no professor, mas o sistema não é bom. Realmente o sistema está ruim. Ela perguntou sobre o prédio, e vocês querem responder, eu posso responder. O prédio do outro. Ela fez duas perguntas. Uma sobre o outro. Como você vê a situação deles hoje, a situação da reforma? A situação de vocês? Nós, da Associação de Ex-Alunos, estamos no movimento de reivindicação, estamos sempre junto com a direção da escola. Então, nós fizemos parte daquele movimento do Renascer, do ano passado, e no aniversário desse ano da escola. Nós temos, dentro do nosso planejamento, eu sou vice-presidente da associação, a presidente não conseguiu chegar hoje aqui, que ela faz amanhã um procedimento cirúrgico. Mas nós temos, no nosso planejamento, nos reunirmos com o presidente da associação do bairro Bonfim, que no ano passado, naquele movimento de novembro, acho que foi, se dispôs a trabalhar com a escola, com todo o segmento, para reivindicação do prédio. Então, nós não estamos parados e nós somos muito atuantes, dentro das nossas limitações. Mas a escola sempre nos chama e nós estamos sempre até se oferecendo. Está bom. Inclusive, é só para complementar, onde ela lê. Inclusive, quando foi apresentado no Palácio do Governo o projeto da reforma, a associação estava presente. Estava presente lá. Eu, inclusive, estava comentando aqui com a colega, assim, na época da ditadura, eu acho que as pessoas que tinham mais problema eram os professores que trabalhavam com história, com geografia, que tinham que trabalhar com moral e cívica, esse tipo de coisa. Porque eu, por exemplo, que trabalhava com didática geral na escola normal, não me afetava. O meu trabalho era feito sem nenhuma interferência. E eu acho que a maioria dos professores, agora aqueles que licionavam histórico, aí deviam ter mais problemas no seu trabalho. Inclusive, a colega que lembrou um aspecto importante. Eu peguei a ditadura durante a faculdade, na URGS, e no meu primeiro ano de faculdade, quatro professores foram caçados. Professores de teoria da literatura. Foi caçado o professor, o titular foi caçado, veio uma substituta, foi caçada, porque eles tinham que ter muito cuidado com o que falavam em sala de aula. porque sempre tinha alguém ouvindo lá e repercutiu. Agora, no nível de ciências sociais, não. Do curso de ciências sociais, muitos colegas desapareceram, então, a gente passou por tudo isso. Depois, na parte profissional, nós fizemos várias greves durante a ditadura. Inclusive, cantávamos músicas proibidas do Vandré, do Chico Buarque. Fizemos assembleias e o plano de carreira do magistério, nós conseguimos durante a ditadura, que foi em 74, 1974, porque até então não tinha plano de carreira nenhum. E aí vem o que a colega falou. quem tinha apenas o normal era do nível 1, ganhava muito pouco, e quem tinha faculdade já ia para o nível 5. Então, já ganhava o dobro, que não era muito também, mas já melhorava, né? Em plena ditadura. Eu espero que vocês, mesmo fora da nossa escola, do nosso prédio, que vocês consigam superar tudo isso e que tenham bastante êxito, porque hoje nós precisamos de professores. E como? E como se precisa, a sociedade toda precisa? Eu só queria fazer uma... Eu peguei duas ditaduras. Eu nasci na ditadura Vargas. Peguei o meu início de aluna, foi na ditadura Vargas. E depois peguei como professora a ditadura militar, a outra ditadura. Eu não vi... Durante esse intervalo, não vi muita, não fui muito atingida. Eu vi sendo mais atingidas no tempo de professora, já as colegas que tinham filhos, militantes por aí. Aí o sofrimento era grande. Para a gente, na escola, a gente só tinha que cuidar muito que música se cantava com as crianças em festividades. Havia coisas que não dava. Ela falou que cantava. A nossa escola lá era muito visada. Não, coisas que a gente teve que mudar. Ah, na Assembleia. Ah, tá. Mas nós lá tínhamos os professores muito festeiros, que faziam assim, a Deise, no tempo da Deise, lá faziam apresentações lindas, maravilhosas, com o pessoal do curso normal. E tudo, tinham que cuidar. Seguidamente eram censuradas. Tudo tinha que ser mandado para ver se era aprovado ou não. E vinham cortes de lá. Então, isso foi o que a gente pegou. Nos demais trabalhos, era tranquilo. Era tranquilo, a não ser a inclusão. A gente viu a inclusão de disciplinas novas, nos currículos. Aí tinha a educação moral de cívica e o SPB. Eram as duas. Essas duas. E política brasileira. Isso aí foram as únicas coisas que a gente viu. Mas não se foi impedida de mais nada. Pessoal, são sete e meia. A gente gostaria de ficar, sim, muito mais, mas voou. Sim, sim. Então, agora, a gente tem uma lembrancinha para agradecer a presença de vocês, o desprendimento de vocês. E antes de entregar, porque eu convidei a Carol, que é a pessoa que está cuidando do acervo de vocês aqui no Instituto de Matemática. E aí, antes só, eu gostaria de saber, pode deixar aqui do ladinho, se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de deixar, uma mensagem, uma palavra, uma ideia, uma frase, alguma coisa para essa meninada que está aqui, enquanto que eles preparam o nosso brinde. Bom, eu vou deixar uma mensagem. Sejam leitores, gente. Leitores. Porque, olha, não é porque eu escrevo que eu lanço isso, mas realmente é pela leitura. A escola ensina, mas a leitura abre caminhos. Eu gostaria que a URGS estivesse presente nesse nosso movimento em função do nosso prédio, porque a URGS faz parte do bairro. E já que temos as visitas, porque a Andréia faz o quê? Três anos, mas nós sempre, a associação sempre tem a visita, sempre teve visitas de alunos da URGS, para pesquisar o nosso material, a nossa experiência com outras colegas que não estão aqui, mas esse trabalho é contínuo da URGS conosco. E o prédio do Instituto de Educação é nosso, é de Porto Alegre. Então, nós temos que ter essa luta em conjunto. Então, nós da associação precisamos de todos esses segmentos. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço a Andréia esse momento, ter nos buscado. E espero que, numa nova oportunidade, a gente se encontre. A associação está aberta para qualquer um que queira nos visitar. A nossa sede é uma saletinha na Escola de Naneri, na José Bonifácio, 497. É um prazer. A Andréia tem meu telefone, tem o nosso telefone. Qualquer coisa para vocês comunicarem conosco. e nós temos o nosso coral que está à disposição também, mas mais cedo. Obrigada. Uma professora ali perguntou, mas não vai ter música? Tinha que ter explicado que o coral não pôde vir. aqui foi ela que perguntou se não ia ter música. Não, só somos nós duas do coral. Só nós duas do coral. E aí eu espero, pessoal, que tenha servido para alguma coisa a nossa conversa com vocês. Felicidade. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. E gostaria de dizer especialmente aos colegas que vão fazer agora vestibular, que querem fazer vestibular, que não desanimem, não. Nós também passamos por isso. E com certeza vocês vão ser vitoriosos como nós fomos. Obrigada. Agradecer também a atenção de vocês. E fiquei bastante satisfeita com esse trabalho. Eu nem viria, mas, no fim, como ofereceram carona, eu acabei vindo. Mas foi muito bom, gostei bastante. e vocês, alunos do Instituto, força, né? Queremos novos professores, bons professores. E vocês também, professores de matemática. Só duas palavrinhas. As meninas, como eu costumo chamar, sempre estão agradecendo. Eu repito, quantas vezes for preciso, nós é que agradecemos, eu agradeço, a professora agradece, a URGS agradece, os futuros alunos que estão por aí que agradecem. Nós é que agradecemos e ficamos muito felizes pela presença de vocês e pela ajuda, por tudo que vocês têm a oferecer, pela história vivida que nos passam, que nós não vivemos e que temos a oportunidade de conhecer e narrar. Muito obrigada. Obrigada. Aplausos